O que é o testemunho? O que é o testemunho? Vai edificar a sua fé e trazer glória para o nome de Deus. Você quer ouvir? Então, querido irmão Fred, conta como foi que Deus alcançou a vida do Jean Paolo. Quantos anos tem o Jean? 16. E eles são, como eu falei lá do Equador, e ouça esse testemunho, ok? Boa noite, queridos irmãos. Primeiro, agradecer a Deus. O ano passado, a gente por esta mesma época ficou aqui, mas nós ficávamos muito tristes, porque meu menino, ele estava passando por convulsão, convulsão, e médicos allá não encontravam certo, né? Então, vinimos aqui para um chequeo normal de cada ano que ele tem do seu coração, e vinimos aqui à igreja, e o pastor orou por ele, e falou com ele, e falou dizendo, Jean Paolo, você está sano? Você está sano? E desde esse ano, até agora, ele já não apresentou mais convulsão. Glória a Deus. Então, nós estamos muito agradecidos com Deus por este gran milagro, e também com outro menino, né? Eu já sou bello, já tenho 50 anos, mas Deus, ele conhece porque dá esse menino, né? É uma grande bendição. Amém. Venha esta noite a falar, que se não falo eu, as pedras são as que falam deste milagro. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Deus seja louvado. Sejam sempre bem-vindos, que Deus possa continuar abençoando todos vocês, toda a sua família, sua casa, sua esposa, o bebê, o outro filho, toda a sua família, que vocês sejam bênção, e conte sempre, para a glória de Deus por onde passarem, e eu sei que esse não será o único testemunho, mas que Deus vai mover através da sua vida, e você mesmo vai ser instrumento na mão dele para curar, para testemunhar e edificar muitas pessoas. Obrigado pelo seu interesse de trazer glória ao nome do Senhor, contando o seu testemunho. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para eles? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Podem sentar. Amém. Aleluia. Obrigado. Obrigado.